Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que eu jouto sem preço Só sua presença faz minha cabeça Nós chegou pra botar água no feijão Zona Leste é o caldeirão Zona Leste é o caldeirão Pode avisar que nós chegou pra botar água no feijão Zona Leste é o caldeirão 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 Eu vou me atravessar do Você sabe que eu bloco conduta Você é o 10, mas agora deu início ao fim Você tem a casa de mania de perder só pra mim Então você tem a mania de não encaixar Eu tenho a mania de me se me derrubar E essa que é a parada, eu mando a minha improvisada Tentar te bater de frente, aí meu saco de pancada Saco de pancada é o caralho Você respeita que é uma dupla Bate de frente comigo Esse é meu trabalho Até porque eu vou te pôr no seu lugar Mania de derrubar Mania de se levantar Bate de você Desprende comigo Garotinha aqui com a preta de quebrada Que vai perder a linha Só que agora você é de grana Você é um preto mentido E tá expulso de Wakanda Nada a ver Você se fudeu Sou ponteira negra Mas aqui você se cumpriu negu Falando que Wakanda se desanda Eu sou ponteira negra Você mora, mas quem anda na lei Então, a rima que emana Você que deixa o Thor entrar na sua aganda E no final das contas Rimas desmerecem Igual que é no seu otário Te vi a minha cabeça Então está lutando e sai daqui Até porque eu provo que nessa batalha Você não é MC Você nunca viu vim aqui Nesta minha fé Garotinha, o caralho Respeita que eu sou mulher Eu tô apoderada Agora eu não vou ver aquela Você não vai arrumar nada Três, dois, um Rima Vai tomar no seu cu Não sabe o que eu me tornei Você é o preto de Wakanda Só que eu sou a mulher rei O barulho que se ronde Vamos que vamos, Zona Leste Que é só o começo Ae, barulho quem gostou Das imagens de Black Panther e Sofia E ae, DJ Ender Ae, família Vê tirando com o ponto Vamos desanimar não, família Tá ligado Vai ficar mal E aí, DJ Ender Puxar, puxar Ae Balãozinha com o alto, família Não tem formato Tá ligado Assim, ó Nunca perdendo Não dá pro rap Então você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quando você quer ganhar Se você tem medo de perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem o ô Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Bata a ele, caralho Excelente, caralho Excelente, caralho Ô, 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 ô Batalha da Neste Eu faço com compromisso humano Porque eu sou a cavada Peste Já essa dupla na minha frente Vai perder Porque é só uma garotinha E o Brentinho pede Black Eu não sou uma garotinha Eu não sou uma garotinha, mas um dia fui menina E eu me tornei mulher só fazendo essa cima Por isso você não entende que eu não sou uma garotinha Hoje você vai perder que ela já virou rainha Então você cresceu e virou essa linha Você virou rainha perante todas as linhas Diferentão agora que seu verso é de demente Você já virou rainha, mas fechou com adolescente Nada disso, vem comigo no boom-bap Vou bater, você sabe que eu já tô nas treques No pretinho, no preto e breque, eu sou fiel No fim das contas eu sou negra, só de tirar o chapéu Não, não é o negro de tirar o chapéu Porque no rap você não faz o seu papel O meu flow é o curé, o seu é flow de adolescente Dão um papel na voz, mano, arranca os seus dentes Ele não é um adolescente, muito pelo contrário Ele é o melhor oponente Você tem que entender agora que você tá errado Essa torre é minha moda, você tá no quadrado errado Na remarquinha eu sou discreto Eu tô no pica-torre e é só papo reto Só que tá mostrando perante o caminho Então tira o seu chapéu e pega o banco e sai de mansinho Não, não sai de mansinho, tem várias nova geração Eu, Derek e Marcelzinho Você não entendeu, eu sou Nanarte O recado só por trás A base tá vindo forte Barulho pra esse raldeiro Brigadeira, vamos analista, brigadeirão Vamos aí Barulho para cima de Sol e Tass Barulho para cima de Sophie e Black Panther Sophie e Black Panther para a próxima fase Certo